Gostaria de compartilhar com os ouvintes o texto que está em Hebreus, capítulo 2, verso 1, onde tivemos o culto de oração e o nosso irmão evangelista Augusto utilizou-se desse texto. Verso 1 diz, Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. É muito importante destacarmos essa palavra inicial do verso 1. Portanto, o escritor aos hebreus, que tudo nos leva a crer, foi o apóstolo Paulo, Provavelmente escrito em Roma, no ano 68 d.C., junto com Gálatas e segundo Timóteo. Ele nos fala a respeito de uma premissa que ele apresenta, o escritor apresenta no capítulo 1 deste livro. Ele vai falar que Cristo é superior aos profetas. Essa epístola foi escrita para os crentes que tinham uma certa ligação, crentes judaizantes, cristãos judaizantes, e muitas das vezes tinham colocações da antiga aliança. E o escritor visa apresentar as doutrinas da nova aliança, não só para esses cristãos judaicos, mas para todos nós. E ele começa no capítulo 1, dizendo que Cristo é superior aos profetas. Depois ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos e apresenta a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra, portanto, está imbuída desse contexto que nos são apresentados no capítulo 1, mostrando que a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre os profetas, sobre os anjos, e aqui Paulo vai enfatizar a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nos mostrando a seriedade, o testemunho e as doutrinas originais do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Por isso, o autor, ele nos chama a atenção para que tenhamos e devemos dar muita atenção à palavra de Deus. Muita comunhão com o nosso relacionamento com Cristo Jesus, com a igreja que o Senhor estabeleceu aqui na Terra. E também pela direção do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são filhos de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo que precisamos atentar, isto é, cuidarmos para que a verdade não escape de nós e esqueçamos que fomos expurgados de nossos antigos pecados. E isso deve sempre estar na nossa mente espiritual, para que possamos louvar a Deus e reconhecer a nossa dependência total e absoluta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro 1, verso 4, ele diz Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas ficais participantes da natureza divina, E vós também pondo nisto mesmo a diligência, isto é, uma vida sóbria, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundare estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, aqui, o escritor nos chama a atenção para que não haja nenhuma negligência, nenhum descuido, nenhuma falta de interesse, porque se faltar essas propriedades na nossa vida, o resultado será desastroso. O crente, por negligência, desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, e ele pode correr o grande perigo de ser arrastado pela falta de fé, pela falta de comunhão, arrastado numa correnteza, aonde ele não terá um porto seguro. Então, você que me ouve nesta manhã, como tem sido esse atentar para o Evangelho? Como tem sido a sua diligência para com as coisas que você já tem ouvido? As coisas que, para nós, agora, que estamos na nova aliança, são muito mais profundas do que eram na antiga aliança. Em Hebreus capítulo 8, verso 6, diz assim o escritor, Nós temos uma revelação muito mais superior aos que estiveram na antiga aliança, no começo da história da igreja primitiva. Nós, hoje, temos uma condição, um privilégio, e dentro desse privilégio, cria também, diante da palavra do Senhor, dos tempos que nós estamos vivendo, uma responsabilidade muito maior, em que nós precisamos estarmos firmes. Porque, se acontecer de esfriarmos na fé, a tendência para um desvio vai ser muito grande. Porque a nossa salvação, ela, como diz aqui, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, Isto nos fala de julgamento, de juízo. Se aconteceu, lá no passado, houve esse exame por parte de Deus, o justo juiz, como nós, agora, que temos esse grande privilégio. Agora, nós temos uma luz maior que vem da parte de Cristo. O que podemos deduzir é que também seremos punidos por causa, por cada desobediência, por cada pecado. Então, é tolice pensar que não há responsabilidade moral sobre os cristãos que vivem sob a graça, o que a graça impede que Deus puna seus pecados se os cometerem. Então, nós precisamos dessa diligência muito importante para as nossas vidas, para que realmente possamos usufruir integralmente desta tão grande salvação. É o que o autor aponta aqui no verso 3. O que seria essa tão grande salvação? Você pode glorificar o nome de Deus, do Senhor Jesus, do Espírito Santo, por essa tão grande salvação que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O que seria essa grande salvação? Ela tem a sua base não numa aliança feita como foi feita no Antigo Testamento, mas ela foi feita numa base que é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós vemos no contexto do capítulo 1. Deus, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão, a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então, Senhor, Jesus Cristo é a base desta tão grande salvação. Isso custou um preço. Qual foi o preço desta tão grande salvação? Houve necessidade da justiça de Deus ser cumprida em seu filho ali na cruz do Calvário. Aquele que não conheceu pecado, ele se fez pecado por nós para que por ele fôssemos feito justiça de Deus. A sua abrangência é no tempo e na eternidade. A sua abrangência inclui inclui gentios e judeus. O justo, porque não me envergonho do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e depois dos gentios. Ela tem os seus benefícios. Quais são? é a cura do nosso corpo. Quando estamos doentes, podemos clamar, como a palavra de Deus nos orienta em várias passagens, como por exemplo, um texto que está em Tiago, capítulo 5, se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja e unja o enfermo com óleo e a oração da fé levantará o enfermo. A salvação da alma é outro benefício que podemos encontrar. Os livramentos que Deus tem nos dado, alegria e paz é outro benefício que podemos ter justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preservação os benefícios diários que nós recebemos de Deus são razões desta tão grande salvação. Poderíamos iluminar mais coisas, sua infinidade, ela alcança as profundezas e os locais mais longínquos para redimir, exaltando o redimido aos céus. então precisamos orar para que este evangelho alcance os maiores rincões desta terra, sua fonte divina vem algo que é inesgotável confirmando esta salvação, sua confirmação é o que nós encontramos nesse texto que já lemos do verso 3 e que diz também no verso 4 de Hebreus 2 testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então são confirmação que Deus nos dá desta tão grande salvação seus requisitos básicos nós precisamos da graça e da fé a salvação não vem de obras para que ninguém se glorie mas a salvação é de graça recebemos misericórdia da parte de Deus quando não somos punidos porque somos pecadores e recebemos a graça de Deus não pelo que nós fazemos mas essa graça que Deus nos concede em Cristo Jesus nos dando essa salvação essas boas novas quem somos nós para receber uma tão grande salvação o que fizemos estávamos condenados mas por sua infinita graça nós recebemos a graça e a fé porque a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus e o justo viverá por fé também esta grande salvação não é uma exclusividade tem pessoas que falam que a salvação está numa igreja numa religião numa espécie de arca de salvação mas a salvação está na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e o apóstolo Pedro disse Atos capítulo 4 verso 12 e em nenhum outro há salvação porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos a salvação que é a soteria no grego é o livramento a preservação da destruição e do juízo como aconteceu no dilúvio é livrar dos inimigos é ser salvo do pecado é liberdade da escravidão é saúde preservação da vida é salvação de enfermidade física é salvação em geral é salvação dos pecados é salvação no livramento final e completa o que Cristo pode nos oferecer e ainda podemos enumerar esta tão grande salvação por causa da sua grande simplicidade de aceitação você não precisa ser um intelectual ter um título disso ou daquilo basta você crer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna amém que Deus te abençoe te abençoe que Deus